A Rede PT Ribeirão, do Diretório Municipal, criou o seu Centro de Documentação e História Política, que faz uma justa homenagem a Guilherme Simões Gomes. Para quem não sabe, Guilherme Simões foi um professor universitário da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão e, como ativista político de esquerda, foi preso e torturado pela cruel ditadura militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985. Ele ficou preso por 18 meses, entre o final de 1969 e meados de 1971. Já em 1981, na criação do Diretório Municipal do PT de Ribeirão Preto, o professor Guilherme Simões foi um dos primeiros filiados e, no ano seguinte, foi o primeiro candidato do partido a prefeito do município. O Centro de Documentação e História Política vai guardar e registrar todo o acervo disponível sobre o diretório. O filiado, militante e simpatizante do PT poderá acessar esse acervo e documentos via online e até na sede do partido. E também poderá ajudar a contar essa história, cedendo arquivos, textos, livros, fotos, vídeos, vídeos, DVDs, material de campanha eleitoral e outros documentos relacionados ao partido. E você também irá conhecer a história de cada gestão do Diretório Municipal. Em cada período, você poderá conhecer o crescimento do PT na cidade, os desempenhos eleitorais, os vereadores eleitos e seus projetos. Encontrará também informações sobre as duas administrações de Antônio Palocci e da de Gilberto Maggione. Lembre e relembre a história do PT de Ribeirão Preto e acompanhe pelas mídias sociais tudo o que acontece para os assuntos nacionais. E também todas as ações do governo federal em nosso município. Esse espaço é nosso, é seu também. Acesse a rede PT Ribeirão. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Acesse a rede PT Ribeirão Preto e acompanhe pelo PT de Ribeirão Preto e acompanhe pelo PT de Ribeirão Preto.